Música Boa tarde, já estamos no ar com mais um governo agora. O Ministério da Educação ampliou as possibilidades de estudantes que pretendem ocupar uma vaga no ensino superior público no país. O sistema de seleção unificada, SISU, vai permitir a oferta de vagas de ensino à distância. Vai ficar mais fácil fazer um curso superior em instituições públicas do país sem sair de casa. O sistema de seleção unificada, SISU, vai ofertar, já a partir do segundo semestre, vagas na modalidade de ensino à distância. O aumento de vagas no SISU para a área de ensino à distância é uma ótima iniciativa, já que em vários países o processo AD é uma coisa frequente em instituições e escolas. Em outra frente, o MEC abriu em conjunto com instituições públicas de ensino, mais de 31 mil vagas em cursos técnicos de qualificação profissional à distância. A iniciativa faz parte do programa Novos Caminhos, que estimula o empreendedorismo e o estudo tecnológico no país. E a previsão é lançar até junho 122 mil novas oportunidades, todas gratuitas. O ensino à distância já é uma realidade no Brasil e cada vez mais tem ganhado força. Para essa especialista, a disponibilização de vagas pelo sistema de seleção unificada vai permitir o ingresso no ensino superior a um número maior de brasileiros. Hoje, os processos seletivos para a inclusão nos cursos de educação à distância, eles são isolados. Então, muitas pessoas não têm acesso a esse processo seletivo. Sendo agora, por meio do SISU, aproveitando a nota do SISU, eu acredito que um número muito maior de alunos vão ter oportunidade de cursar esses cursos à distância. E a gente lembra que termina hoje o prazo de adesão das instituições de ensino de educação superior públicas ao processo seletivo do segundo semestre do SISU. O Brasil vai contar com 4 bilhões de dólares em crédito externo de bancos multilaterais e agências de desenvolvimento internacionais para apoiar as ações de combate à pandemia. Os recursos estão previstos no Programa Emergencial de Apoio à Renda de Populações Vulneráveis afetadas pela Covid-19 e vão financiar parcialmente os benefícios oferecidos por programas sociais como o Bolsa Família, o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda e o Seguro Desemprego. De acordo com o Ministério da Economia, o objetivo dessas operações de crédito externo é contribuir para assegurar níveis mínimos de bem-estar à população diante da crise. A gente fica por aqui. Acesse também as nossas redes sociais. Até a próxima edição.